Fala meus amados de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Joel e a gente veio reagir ao vídeo que saiu agora há pouco do canal 7 minutos, cara. O título é Rap do Todoroki, Boku no Hero Academy, Fogo e Gelo Nerd Hits, cara. Lembrando que os três dias atrás eles lançaram três personagens, não foi? Foi. Bakugou, Milion e Endeavor ontem. Se você não viu, a gente trouxe o react, hein? Hoje é do filho do Endeavor. Lembrando que o link do vídeo original vai estar sempre na descrição, hein? A gente vai lá para o vídeo. Essa vez é Pedro Alves na voz. Exatamente. Ops, no mangá saiu Game Over Squad. Link na descrição. O brabo, o brabo. O brabo das edites. Verdade. Pedro Alves na voz. A gente espera uma parada mais suave, cara. Tipo uma bandeira, que da hora. Eu tive que equilibrar, tudo meio a meio. Carrego forças opostas. Como for que cheio. A minha escolha é a voltar. O que vier e o fez. Vou mostrar pro mundo acordar. Poder que só eu tenho. Eu só treinava, desde muito pequeno. Foi obrigado a nunca sentir medo. Os dois nossos corpos também. Entendeu? Você precisa ir. O mais o mais o que quer? É um pouco por quê? Mas tudo. Eu só queria ser o maior herói de todos Ela olhou nos meus olhos e viu aquele mundo Minha mãe jogou água ferrindo no meu rosto Oh! Acha-me o calor infernal Ou abaixo de zero grau Vou levar marcas do passado para sempre em mim Todo herói sempre carrega uma cicatriz Não fui alguém legal Ou uma criança normal Metade de gelo e foi Eu nasci Meu nome é Xoto Caralho, que massa Muito bom, cara Sem chegar Conviem de eventualidade, vou te congelar Eu vou derrotar você nem que eu dissuar essa arena Eu não vou enfrentar Eu reencontrei minha mãe e repensei tudo de novo Se for pra proteger o mundo, então eu escolho Eu acertei dentro de mim e usou o poder do fogo Com a chama o calor infernal Ou abaixo de zero grau Vou levar marcas do passado para sempre em mim Todo herói sempre carrega uma cicatriz Eu já fui alguém legal Ou uma criança normal Caraca, essa parada, né? Foi legal Eu nasci Meu nome é Xoto Todoroke Acabou Acabou Meu nome é Xoto Rapidinho Todoroke Cara Essa... Ei! Vamos dar os parabéns Vamos dar os parabéns aí pro rapaz Essa eu curti bem mais que a de ontem, mano Vou falar a verdade Caraca, muito boa Tipo, nessa tu... Tu vê mais a história do personagem, tá ligado? Exatamente, mano Bem contada e tal A voz do Pedro é massa Muito boa Eu senti que ele não trouxe aqueles falsetes Que eles costumam trazer É Ele vê um pouco mais diferente Bem mais... Bem mais rap mesmo, né? Exatamente Normalmente ele tem... Eu, o Rafael, ele tem uma pegada meio pop, né? Aham Mas ficou da hora, mano Parabéns, né? Pedro Alves A voz era bem suave, bem boa De ser ouvido Dessa vez ele, tipo Não teve muito agudo Belisma, nem nada Foi mais no... Foi da hora Foi da hora Muito bom, cara Uma parte bem alta, né? Eu gostei, ficou legal Contou bastante a história, como eu já disse Verdade, cara Da história dele com o pai dele e a mãe dele Eu não sabia, mano Que a mãe dele tinha queimado Sim, porque ele lembrava O pai dele O que ela sofreu com o pai dele, tá ligado? Ah, mano É bem triste, tá ligado? Aí ela ficou meio doidinha Internada e tal A mãe enlouquecer, né, mano? E por isso ele não aceita o pai dele, gente Aí depois ele se reencontra E ali o parte passa a usar o fogo Não O... O... Midoriya Tipo, na luta deles dois O Midoriya faz... Tipo, convence ele a usar o poder dele, tá ligado? Interessante, cara Interessante Eles tão lutando ali E ele tá usando só a metade de gelo Porque ele é muito forte Ele é muito tapelão ali dentro Tipo, deles, tá ligado? É, dois ponder, tá ligado? Que louco Só que ele tá lutando contra o Midoriya só com um lado Aí o Midoriya convence ele a usar o outro, né? Que legal É muito louco Tipo, agora o pai dele, como eu falei no passado Tá se redimindo com ele Então tá... Tá ficando interessante, né? Interessante Ele é um personagem muito bom Gosto bastante dele É, eu não conheço Mas eu gostei Deu pra contar bastante a história Igual a gente falou E a edição, como sempre, braba Pega, manda muito Verdade É, letra tava muito boa, né? Provavelmente foi o Hero 8 Hero 8, vamos dizer Mixi Master do Peu Cada vez mais ele aparecendo Cara, não tem Mostrando que faz um trabalho bem feito, tá ligado? Não tem mais o que falar do Peu, tá ligado? O Peu manda muito Verdade, Peuzina Mixi Master Como sempre O Hero 8, tipo, muito bom, mano Porque, tipo, você não sente mais a ausência do Sidney Scasso, tá ligado? Pô, Sidney Porque o Peu manda muito, mano Ele é bravo Ele faz a edição Pra mim o destaque Pra mim o destaque do Hero 8 É nos sons mais pesados, tá ligado? Exatamente Trazendo um gravezão Verdade Aquela parte que deu uma parada Ficou show demais Gostei E é só isso aí, né, mano? Vídeo chegou ao final Obrigado que você chegou até aqui Cara, não sai desse vídeo Sem se inscrever no nosso canal, hein? Isso é muito importante Ele vai se esperar aqui no próximo vídeo Amanhã em 7 horas, né? Tchau, tchau